RKA4JL – Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje a gente vai ver sobre a vírgula. A vírgula tem muitas funções, mas hoje a gente só vai ver três delas. A gente vai falar da vírgula na enumeração, no vocativo e no aposto. A vírgula é uma pontuação e, normalmente, você ouve que ela representa as pausas na escrita. Isso é verdade, mas ela também é usada em outras situações. Na enumeração, a gente usa vírgula para separar os termos. Ou as sequências de fatos. Por exemplo, se você for explicar para alguém que você foi na feira, você pode falar Eu fui na feira e comprei banana, uva, maçã, pêssego. Na escrita, isso vem separado por vírgulas, para a pessoa saber que são várias as coisas que você comprou. Nesse caso, ela exerce uma função parecida com a de uma lista. E aqui, um exemplo de sequência de fatos. Você pode, por exemplo, descrever o seu dia para alguém em uma carta, escrevendo. Acordei, tomei banho, escovei os dentes e saí de casa. Aqui, a gente tem um exemplo de um trecho de um artigo que usa a função da vírgula para isso. Eu vou ler ele para vocês. Apesar de pequenos, os seres da meio fauna têm um importante papel na natureza. Além de servirem de alimento para animais maiores, como caranguejos, moluscos e alguns peixes, por exemplo, eles também trabalham no processo de decomposição de resíduos, contribuindo para manter o meio ambiente limpo. Você conseguiu achar onde a vírgula tem essa função de enumeração? Isso mesmo, quando separa caranguejos de moluscos. Nesse caso, ela está enumerando quais são esses animais maiores. Outra maneira da vírgula aparecer é depois do vocativo. Você lembra o que é vocativo? É quando você chama alguém e se refere diretamente ao interlocutor. Aí, você usa a vírgula para separar esse chamamento do final da frase. Por exemplo, Maria, você vai na viagem? O vocativo nem sempre precisa ser um nome. Pode ser um objeto ou, então, um adjetivo. Por exemplo, Querido, volto mais tarde. Logo após de querido, a gente bota uma vírgula, porque ele é um vocativo. Em vez de falar o nome da pessoa, chamou ela de querido. Olha aqui esse outro exemplo. Ele não era, em absoluto, grande guerreiro. Na verdade, era um homem nervoso e preocupado. Naquele dia, estava particularmente nervoso e preocupado porque tiveram um problema sério com seu trabalho, que consistia em retirar a casa de Arthur Dent do caminho antes do final da tarde. Desista, Sr. Dent. O senhor sabe que é uma causa perdida. O senhor não vai conseguir ficar deitado na frente do trator o resto da vida. Tentou assumir um olhar feroz, mas seus olhos não eram capazes disso. Você encontrou o vocativo do texto? Isso mesmo, ele está aqui, entre vírgulas. Sr. Dent, que é com quem o homem nervoso e preocupado está falando. Ele está no meio da frase, mas continua sendo um vocativo. Nesse caso, ele vem entre vírgulas. Agora, gente, vamos falar da função da vírgula no aposto. Você lembra o que é aposto? Além de, normalmente, vir entre vírgulas no meio da frase, ele serve para explicar alguma coisa. Pode dar uma informação a mais ou, então, trazer um sinônimo de algo que já foi dito. Por exemplo, Sofia, a vizinha, fez o bolo. A vizinha está explicando quem é Sofia. Por isso, vai entre vírgulas e a gente chama isso de aposto. Vamos ver esse exemplo de mais um trecho tirado do artigo do exemplo anterior. Acreditamos que o número de espécies ainda não conhecidas pode estar na ordem de milhares. Aposto biólogo marinho Gustavo Fonseca, professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo. E aí, achou o aposto? Isso mesmo, ele está aqui. Professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo. Tudo isso para explicar quem é Gustavo Fonseca. A vírgula está aqui e só não vem entre vírgulas porque está no final da frase. Se tivesse escrito Gustavo, professor da USP, disse que tem milhares de espécies desconhecidas, o aposto professor da USP teria que vir entre vírgulas, porque ele ainda está explicando quem é Gustavo. Resumindo, a vírgula é uma pontuação que tem algumas regrinhas para ser utilizada. A gente pode usar ela com enumeração, com vocativo e com aposto. Na enumeração, a gente isola os termos da sentença e tem uma função parecida com a lista. No vocativo, a vírgula vem logo depois do nome ou de qualquer outra palavra que esteja exercendo a função de vocativo, ou seja, com quem a gente está falando. E o aposto é aquela explicação ou informação a mais que vem quase sempre entre vírgulas. Essas são as regrinhas que a gente aprendeu aqui, mas também tem outros momentos de se usar a vírgula. Isso fica para outro dia, tá bom? Sua vez! Que tal você fazer um texto sobre o seu dia? Colocar nele uma sequência de fatos? Um diálogo que você teve com alguém para você poder usar o vocativo? Ou detalhar alguma coisa que você quer explicar para a gente? Bons estudos e até mais! Que tal você fez! O que é isso?